O Conselho Tutelar foi acionado na noite de ontem por volta das 9 da noite. De acordo com informações repassadas, uma criança estava abandonada em uma creche. A criança de quase dois anos foi deixada no período matutino na creche que fica localizada às margens da BR-158 no perímetro urbano. De acordo com informações repassadas pelo Conselho Tutelar, ela foi deixada pelos responsáveis e até as 9 da noite ninguém havia aparecido para buscar a criança. A coordenadora da creche, Semeiro Caique, nos chamou, dizendo que uma mãe até neste momento, às 8h50, não tinha ido buscar a filhinha dela. Nós não sabemos o nome da criança, nós não sabemos a idade correta, esperamos a mãe, a mãe não apareceu, então nós estamos encaminhando ela para o lar transitório. E agora como é que fica a situação aqui do Conselho Tutelar, os procedimentos? Ah, os procedimentos nossos é encaminhar ela para a proteção dela lá para o lar, porque nós não temos endereço da criança e não achamos a mãe, não deu para localizar a família. Essa criança não tem mais do que dois anos, né Lúcia? Não, ela é pequenininha, ela não sabe nem conversar, ela não sabe o nome da mamãe dela, ela não sabe nada. Isso caracteriza o abandono de incapaz? É, a gente acha que é um abandono de incapaz, né? Porque a mãe até agora não justificou e ela agora vai ter que justificar com o Ministério Público. Nós vamos avisar a polícia que essa criança está no lar, porque se ela ligar para o Conselho, que até agora são 20h50 e ela não ligou procurando aqui nem na delegacia, então de certa manhã ela vai estar procurando e eles podem estar informando onde que essa criança está, que ela está protegida no lar transitório. A garota foi conduzida pelos agentes do Conselho Tutelar ao lar transitório. A garota foi conduzida pelos agentes do Conselho Tutelar ao lar transitório.